A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A melhor, a melhor cura A melhor cura é uma boa loucura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A melhor cura é uma boa loucura Loucura, 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 a melhor cura é uma boa loucura Deixa no chão, a pele vena, deixa no chão Então vai, clorete, voar e é só no ar que as asas abrem E recebendo aqui no palco, cantando a música que cantou no disco Com a gente, Josiara, vem pra cá, chega em casa Coração acorda, coração acorda Que chegou a hora do dia arraia Coração acorda, coração acorda Que tua batida faz o mundo andar Coração acorda, coração acorda Que chegou a hora do dia arraia Coração acorda, coração acorda Que tua batida faz o mundo andar O pensamento do momento é entrar em movimento Fica atento, não há tempo para arrependimento Sentimento de lamento, vida Acorrecimento, vida O conhecimento, chaves, o empoderamento Eu não aguento esse ar que eu respiro Não aguento esse ar que eu respiro Eu não aguento esse ar que eu respiro Por favor, tudo tá na hora de acordar Coração acorda, coração acorda E chegou a hora do dia arraia Coração acorda, coração acorda Que tua batida faz o mundo andar Coração acorda, coração acorda Coração acorda, coração acorda Que tua batida faz o mundo andar Eu não aguento esse ar que eu respiro O fio de ontem eu quero ir do amanhã Eu não aguento esse ar que eu respiro Agora tudo tá na hora de acordar Coração, acorda, coração, acorda Que chegou a hora do dia arraiar Coração, acorda, coração, acorda Que tua batida faz o mundo andar Coração, acorda, coração, acorda Que chegou a hora do dia arraiar Coração, acorda, coração, acorda Que tua batida faz o mundo andar 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 Coração, acorda, coração, acorda, coração Que tua batida faz o mundo andar Que tua batida faz o mundo andar Que tua batida faz o mundo andar Muito barulho pra Josiara, por favor Olha a chuva A chuva com vento forte derruba a roupa lá do varal A chuva com vento forte derruba a roupa lá do varal O vento com chuva forte derruba a roupa lá do varal Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha a chuva Olha a chuva A chuva com vento forte derruba a roupa lá do varal A chuva com vento forte derruba a roupa lá do varal Ah tá no varal Ai meu Deus, não Olha a roupa Ah tá no varal Ai meu Deus, não O vento com chuva forte derruba a roupa lá do varal O vento com chuva forte derruba a roupa lá do varal Ai meu Deus, não Tá no varal Olha a roupa, saluvará Olha a roupa, saluvará Ai, meu Deus, meu Deus Olha a chuva Salve, salve, Dona Nene Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ai, meu Deus, meu Tá no varal, olha a roupa Tá no varal, olha a roupa Tá no varal, olha a roupa Ai, meu Deus, meu Olha a chuva Você é o dum-dum da minha batida O amor da minha vida Ilumina o meu viver Acordo pensando no ser Levanto querendo te ver Você é meu bem querer Você é a letra mais linda do alfabeto Você é a letra do nome do meu bem querer Você, você me deixa Você apaixonada Você que eu procurei Diazê Diazê É muita pouca letra pra te descrever Diazê A vida deu a letra de ficar com você Diazê É muita pouca letra pra te descrever Diazê Diazê Você é meu bem querer Você é o dum-dum da minha batida O amor da minha vida Ilumina o meu viver Acordo pensando no ser Levanto querendo te ver Você é meu bem querer Você é a letra mais linda do alfabeto Você é a letra do nome do meu bem querer Você, você me deixa Você apaixonada Você que eu procurei Diazê Diazê É muita pouca letra pra te descrever Diazê A vida deu a letra de ficar com você Diazê É muita pouca letra pra te descrever Diazê Você é meu bem querer Diazê Diazê É muita pouca letra pra te descrever Diazê A vida deu a letra de ficar com você Diazê Diazê É muita pouca letra pra te descrever Diazê Você é meu bem querer Diazê É muita pouca letra pra te descrever Diazê A vida deu a letra de ficar com você Diazê É muita pouca letra pra te descrever Diazê Você é meu bem querer 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 Se não fosse o medo do inferno Toda noite o presente se transforma em passado Aproveite para amar e ser amado Não deixe pra amanhã o que nunca se sabe Todo hoje vira ontem Mais cedo do que se espera Desfrutar cada momento O grande mais desacelere Se não fosse por ontem Se não fossem todos os meus pecados Não saberia o certo do errado Se não fosse por cada traição Não saberia o valor do perdão Se não fossem todos os gritos Todo hoje vira ontem Mais cedo do que se espera Desfrutar cada momento Se não fossem todos os meus pecados 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 Aplausos As flores resistem à tempestade E cantam por becos, esgotos e bares As flores resistem à tempestade E cantam por becos, esgotos e bares As flores resistem à tempestade Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera trota Quero ver, quero ver É som e água, é terra boa O canto é cloa, o canto é cloa O canto é cloa, o canto é cloa Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera Nada conterá, ninguém conterá A primavera, a primavera Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera E cantam por becos, esgotos e bares As flores resistem à tempestade E cantam por becos, esgotos e bares 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 Nada conterá a primavera Nada conterá a primavera Nada conterá, ninguém conterá A primavera, a primavera Nada conterá a primavera bruta É sol e água, é terra boa O canto ecoa, é terra boa O canto ecoa, nada conterá Minha vida só mora o que se olvida Entiérrame en teu coração Minha vida só mora o que se olvida Entiérrame en teu coração Minha vida só mora o que se olvida Entiérrame en teu coração Entiérrame en teu coração En mi enterro no guarden dolores Ponganlos para afuera e que salgan muitos olores Que haja cerveza e música boa A todo volumen se abra um balão Que nessa festa a vida se sienta Entiérrame em teu coração Ai, minha vida só mora que se olvida Entiérrame em teu coração Mi vida só mora que se olvida Entiérrame em teu coração Ai, minha vida só mora que se olvida Entiérrame em teu coração Mi vida só mora que se olvida Entiérrame em teu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Entiérrame em teu coração La vida é assim, la vida é assim O dia se acaba, se acaba Graças a vida, não me arrepiento de nada Graças a vida, não me arrepiento de nada Graças a vida, não me arrepiento de nada Se desce na mão, não me arrepiento de nada Mi vida só mora que se olvida Ei, 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 ei Enquerra-me em teu coração Que vida é Enquerra-me em teu coração Gratidão pela presença de vocês, pela abertura Pela energia, muito bem-vinda nesse momento Que saudade de ter gente perto, calor humano É muito diferente, parece novo É um velho novo Esse sentimento de estar aqui, ao vivo Gratidão por estarem aqui Nessa primeira abertura Trago o movimento, tiro tudo do lugar Eu agradeço a memória, pilha do tempo Percebendo meus apegos E hispano a poeira no ar Arrasta pra lá, arrasta pra cá Reorganizo as coisas do meu quartinho Abro mão desse passado Pra energia se pular Arrasta pra lá, arrasta pra cá Tira a bunda do sofá Trago o movimento, tiro tudo do lugar Arrasta pra lá, arrasta pra cá Trago o movimento pra energia se pular Arrasta pra lá, arrasta pra cá Trago o movimento, tiro tudo do lugar Arrasta pra lá, arrasta pra cá Trago o movimento pra energia se pular Arrasta pra lá Arrasta pra cá Tiro tudo do lugar Eu agradeço a memorabilha do tempo Percebendo meus apegos E espando a poeira no ar Arrasta pra cá Eu organizo as coisas do meu quartinho Abro mão desse passado Pra energia circular Tira a bunda do sofá Traga o movimento, tira tudo do lugar Arrasta pra lá, arrasta pra cá Traga o movimento pra energia circular Arrasta pra lá, arrasta pra cá Traga o movimento, tira tudo do lugar Arrasta pra lá, arrasta pra cá Traga o movimento pra energia circular Arrasta pra lá, arrasta pra cá Arrasta pra lá, arrasta pra cá Arrasta pra lá, arrasta pra cá Tira tudo do lugar Arrasta pra cá Arrasta pra cá Arrasta pra lá Arrasta pra cá Eu agradeço a memória bilha do tempo Lembrando meus apegos Espando a poeira no ar Eu organizo as coisas do meu quadinho Abro mão desse passado Pra energia se arrasta pra lá Arrasta pra cá Arrasta pra lá Arrasta pra cá Arrasta pra cá Tira a bunda do sofá Traga o movimento, tira tudo do lugar Arrasta pra lá Arrasta pra cá Traga o movimento pra energia circular Arrasta pra lá Arrasta pra cá Traga o movimento, tira tudo do lugar Arrasta pra lá Arrasta pra cá Traga o movimento pra energia circular Tira a bunda do sofá 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 E mil raízes crescem, fortes, profundas, en o suelo E mil raízes crescem, fortes, profundas, en o suelo E mil raízes crescem, fortes, 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 en o suelo A melhor cura é uma boa loucura Loucura, 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 melhor cura é uma boa loucura Vai ver se as penas são de verdade Da queda livre Vem a liberdade Da queda livre Vem a liberdade Triste, louco ou má Será qualificada ela Quem recusará Seguir receita tal A receita cultural Do marido, da família Cuida, cuida da rotina E só mesmo rejeita Bem conhecida Receita quem não sente Dores Aceita que tudo deve mudar Que um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Ela desatinou Desatou Desatou Nós vai viver Como ela quiser viver Sua casa não teurrection Do marido, dai, da nete Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada a vítima. Eu prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Um homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio ar Ela desativou, desatou nós Vai viver, vai viver E ela desativou, desatou nós Vai viver, vai viver Um homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio ar Um homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio ar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Nenhuma vida vale mais do que a tua Nenhuma vida vale menos Nenhuma vida vale menos Nenhuma menos, nenhuma menos Nem mais, nenhuma menos Nenhuma vida vale menos Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Senhor, eu sou, eu sou Senhor, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Tchau. Quero ver, hein? Quero ver todo mundo ensaiadinho. Para, eu faço uma luta. O dólar vale mais que eu Vem dar por Deus Vale mais que eu Como vai, como vai, como vai O dólar vale mais que eu Vem dar por Deus Vale mais que eu Se essa vida se resume a dinheiro Corre, corre de Deus Para a vida se pagar Pra suger Se acorde sem trocado Sem ninguém, fico balada Enquanto não vale nada Não passou o cartão O Deus, tudo bateu O Deus, nessa esquina Iba só me resta da Miguel Escorou o curré De dor Escorou o Deus De dor Já virou com massa Jurrasco e tudo já morreu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu Vamos no ensaiadinho aqui, ó Se essa vida se resume a dinheiro Corre, corre de inteiro Para a vida se pagar Pra suger Se acorde sem o puto Sem ninguém, fico maluca Mas só pra me acostumar Se caiu o real Fudeu Caiu na real Fudeu Pra pagar o Natal Eu chamo cheque Serial Eita, fudeu Eita, fudeu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Deixa eu and i E comme делать E aí 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 Certo Pai E aí O pé E aí E aí Do chão tá pegando fogo Pregando fogo parete pegando fogo pegando fogo O teto pegando fogo pegando fogo Balazzo pegando fogo Sai do chão Pula pra cá Sai do chão Pula pra cá Aeeeeee Encosta na parede Dentro do carro vai ter o Casa Francisco Essa semana já chega o Casa Francisco Atenciona Atenciona Eu sei Audito 2 e coreografia, é diferente agora Quando é show É assim ó, é show Beleza? Quando a gente fala show É show 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 Beleza, bora lá, bora lá Show teto, parede, parede, teto, quase Show teto, parede, parede, teto Você foi Show teto, parede, parede, teto Ô, Max Show teto, parede, parede, teto De novo 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 Show Sai do chão, pula pra cá 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 Amém. Amém.